O português Inácio Soares é o novo treinador da Associação Black Bull, sucedendo ao compatriota Hélder Duarte, arquiteto da inédita conquista do Campeonato Moçambicano de Futebol da 1ª Divisão, o Moçambola 2021. De acordo com um comunicado publicado na página oficial do clube, a indicação de Inácio Soares visa dar continuidade ao trabalho que vem sendo feito desde 2017 de formação de atletas e que, no ano que agora afinda, alcançou o seu ponto mais alto com a conquista de Moçambola, no qual o novo míster também fez parte. Conhecedor da casa, Inácio Soares, de 29 anos de idade, passa também a coordenar todo o projeto de formação da Associação Black Bulls. A indicação do mais jovem treinador das equipas do Moçambola acontece após a saída do também português Hélder Duarte, que deixou o clube para abraçar um novo projeto no seu país, mais concretamente no Famalicão, onde agora é adjunto de Rui Pedro Silva. De referir que a Black Bulls foi laureada na categoria de desporto no decorrer da gala maguiguana pelo governador da província de Maputo, Júlio Parruque, e já havia anunciado através do seu patrono, Junai de Lalji, que o sucessor de Hélder Duarte seria de nacionalidade portuguesa e com perfil que devesse a formação como uma das suas competências mais fortes, daí que Inácio Soares se encaixou perfeitamente nos desígnios dos campeões moçambicanos.